para o Fortaleza, lá na capital cearense. A grande estrela da partida na Arena Castelão foi o artilheiro do tricolor cearense, Júnior Santos. Veja os gols de Fortaleza 4, confiança 0. Aos 3 minutos de partida, Edinho recebeu na entrada da área e colocou a bola no cantinho do gol de Jean e abriu o placar para o Fortaleza. Ainda no primeiro tempo, Júnior Santos recebeu na ponta direita e ampliou o placar. Fortaleza 2, confiança 0. Aos 10 minutos do segundo tempo, Carlinhos passa uma bola boa para Júnior Santos, que limpou a jogada e marcou mais uma vez para o tricolor do Ceará. Aos 25 minutos, Júnior Santos gira e solta uma bomba de fora da área. É o quarto gol do Fortaleza e o terceiro do camisa 9. Placar final, Fortaleza 4, confiança 0. E agora...